Não à toa, foi escolhido num programa do SBT, o maior brasileiro de todos os tempos, o 63º maior brasileiro de todos os tempos. Essa é a pesquisa mais aleatória que eu já vi na minha vida, Dede. A enquete mais diferente. Até hoje, cara, onde eu vou é a galera comentando isso. E isso... Isso foi um pouco depois, foi em 2012. Isso cai na conta da torcida do Vasco, cara. É impressionante, cara. Impressionante. Eu falo para os meus amigos, é gigante a torcida do Cruzeiro, que eu vivi muita coisa, me ajudou, me abraçou, tem um carinho enorme pelo Cruzeiro. Só que nesse processo meu do Vasco de crescimento, de 2010 a 2011, meado de 2011, onde eu fui para a seleção, tudo tinha a mão do torcedor.